Oi gente, hoje eu venho passando com a receita desse homo em barra super perfumado, ficou muito cheiroso, ótimo pra fazer sabão em pó e pra transformar em sabão líquido, tá? Já fiz aqui no canal, então eu volto regravando porque o meu acabou tudo. Aqui nessa bacia eu tenho um litro de óleo, esse óleo tá bem escuro, né? Então eu vou purificar ele com o brancol caseiro, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do brancol caseiro. Se você não tiver, pode usar 50 ml de água sanitária, tá bom? Então mexe bem até vocês perceberem que ficou tudo bem misturado, bem homogêneo, tá? Então vai ajudar também, além de clarear o nosso óleo, a retirar o cheiro forte de gordura. Então aqui eu já dei uma boa misturada, agora eu vou com a soda, tá gente? Essa soda que eu tô usando, ela não tá transparente, porque ela é uma soda 70%, tá? Então eu vou usar nesse... Um litro de óleo, eu tô usando 200 gramas de soda. Tô usando 200 gramas, porque essa soda não é de boa qualidade. Se a sua for 99, aí você coloca 140, 150 gramas, tá? E aí, gente, mexe bastante, tá? O meu tá no modo acelerado, não quis cortar muito. Então eu vou mexendo aqui, vocês vão percebendo que vai mudando de cor. Então dá uma boa misturada, uns dois minutos. Tô acrescentando aqui 150 ml de desinfetante, tá? Esse desinfetante é muito cheiroso, então vocês escolhem qualquer um da preferência de vocês, tá? Então coloquei 150 ml de desinfetante, vou mexer bastante pra ajudar a perfumar, porque realmente o óleo tava bem sujo. Então mistura bem. Agora eu vou colocar o meu bicarbonato, tá bom? Então é uma base de homo com bicarbonato. Usei um total de 5 colheres de sopa bem cheia de bicarbonato. Pode ser o bórax, pode ser a barrilha, tá? Eu estou fazendo com bicarbonato. E aí mexe bastante, gente, pra incorporar bem, tá? Dei uma boa misturada aqui. E vou bater no liquidificador pra terminar de dar o ponto, tá? Eu não quis fazer hoje tudo no liquidificador. Porque o meu velhinho quebrou, então só pra finalizar, depois que eu já tinha misturado a soda tudo, eu coloquei no liquidificador só pra dar o ponto, tá bom? Então eu fiz alguns branquinhos, coloquei um pouquinho de corante e terminei de bater o restante, tá? E aí é só deixar firmar. Eu fiz em um dia, deixei descansando até o dia seguinte e esse foi o resultado. Rendeu essas barras super bonitas. Na verdade rendeu um pouquinho mais. É que esse sabão já tem mais de 20 dias que eu fiz. Então com a outra parte, né, eu já usei uma partinha pra fazer sabão em pó. Como tem muito tempo que eu fiz, às vezes eu demoro pra postar. Então já deu pra fazer o sabão em pó, já até utilizei. Tá bom? Mas o resultado é esse. Eu quis gravar, correr e gravar o final antes que eu usasse essas outras barras também. Tá? Então rende bastante. Rendeu essas seis barras, mais um pouco que eu já fiz sabão em pó. E depois eu vou voltar mostrando pra vocês como eu faço o sabão em pó. Utilizando esse restante da barra, das barras. E também transformando em líquido. Tá? Espero que vocês façam, que tenham gostado. E sim, ficou muito perfumado, tá? Vale super a pena fazer. Beijos, até o próximo vídeo.